E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renau, professor aqui do Parabólica, e hoje vamos falar sobre unificação alemã, ou unificação da Alemanha, ou o termo científico mais utilizado, pan-germanismo, união dos povos germânicos, aqueles povos que eram divididos em vários reinos. Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para continuar acompanhando 2019. 2019 promete um ano aí com muito conteúdo aqui para a gente poder fazer os nossos vestibulares, todos os vestibulares possíveis, desde Enem até Fulvestre, Unesp, tudo aí que você tiver aí para 2019, estaremos aqui completando esse conteúdo de história, filosofia, sociologia e por aí vai. Tudo bem? Olha só, gente. Então vamos falar aí da unificação alemã, ou pan-germanismo, que assim como a nossa aula sobre unificação italiana, que a gente fez aí, foi a nossa última aula, o Rissurgimento, é... Rissurgimento, né? A unificação alemã, ela também acontece no século XIX e tem fatores muito parecidos com o que foi da Itália. Como eu falei para vocês, por que é importante unificar um território? A Alemanha, ela era dividida em vários reinos educados. Ela não se tornou o Estado Nacional, como os outros já haviam se tornado já há séculos, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra. O que prejudica, como a mesma coisa que eu falei para vocês na aula sobre unificação italiana, o que prejudica muito, porque educados e reinos, eles acabam sendo esmagados pelos grandes estados nacionais. Vale lembrar que nós estamos no século XIX vivendo o grande tempo dos impérios e o imperialismo está comendo solto. As grandes potências querem dominar regiões para poder extrair riquezas, extrair lucros, tanto na África, Ásia, América, e até mesmo na Europa isso era importante. Então, unificar é até uma forma de proteger, de poder ter uma certa soberania das regiões, dos estados nacionais. Então, a Alemanha, os povos germânicos que habitavam, eles acabaram formando durante muito tempo, durante a Idade Média, vários reinos educados. E aí, a gente precisa identificar, definir que o pan-germanismo, ou unificação da Alemanha, está sendo inspirado, então, por esse ideal nacionalista de pegar todos aqueles povos que têm culturas próximas, que têm a etnia em comum, certo? E formar uma grande nação para poder se proteger, para poder ter soberania, para poder ter suas leis, as suas regras, as suas normas, a sua unificação monetária, pesos e medidas, né? Por aí vai. Então, a Europa está vivendo um período também, que eu já falei para vocês, que isso se insere também no conceito da unificação italiana, que é o período aí da primavera dos povos, que são revoluções de cunho nacionalista, e muitas vezes liberal, que estão acontecendo. Então, a unificação alemã também faz parte deste processo. A unificação alemã está vivendo esse período de transformações na Europa e ela quer também participar. Então, a gente não pode tratar como um caso isolado. Nós precisamos pontuar, nós precisamos contextualizar. E esses reinos educados que a Contequi tinha ali, eles muitas vezes, grande parte desses reinos educados, estavam sendo dominados, como eu falei para vocês, eles estavam sendo dominados por duas grandes potências ali na Europa naquele período. Vamos pontuar. A primeira grande potência vai ser o reino da Prússia. O reino da Prússia era um reino que não existe mais, hoje seria o que a gente vai chamar de Alemanha, mas o reino da Prússia era um reino que estava participando de um processo de desenvolvimento até, de certa forma, industrial. A Prússia estava querendo crescer, mas era um reino e acreditava que se ela juntasse todos esses reinos isolados que estão ali, ela se fortaleceria ainda mais. Então, o reino da Prússia era favorável à unificação, lógico, desde que as autoridades prussianas tomassem conta, tivessem à frente desse processo para formar e depois o que a gente vai chamar de Alemanha. Só que, do outro lado, nós temos também um país que a gente falou na outra aula também da unificação italiana que era muito forte que era o reino austríaco que nesse período a gente vai chamar de império porque tenta dominar outras regiões que é o império austro-húngaro que seria a Áustria-Hungria mas dominando outras regiões também. A Áustria-Hungria ela não tinha um desenvolvimento tão forte quanto tinha a Prússia ela tinha até mais ou menos uma economia mais agrária mas ela era muito forte militarmente e o império austríaco ou o império austro-húngaro como vocês quiserem chamar era contra essa unificação porque ela acreditava que se unificar tudo se a Prússia quiser unificar a Áustria vai perder a força então nós temos duas forças conflitantes dois grandes reinos ou impérios duas grandes forças do século XIX da segunda metade do século XIX a Prússia que deseja essa unificação e por conta da sua força ela vai ser a ponta de lança dessa unificação e do outro lado a Áustria que acha que se a Prússia unificar ela vai perder sua força porque a Prússia vai ser vai se tornar uma grande potência maior do que a própria Áustria na Europa então a gente o processo de unificação da Alemanha passa por estes dois reinos importantes do século XIX e como a Áustria era considerada um empecilho para a unificação foi feito ali um pacto entre os reinos germânicos os reinos que queriam a unificação chamado de Zolvenheim o que significa isso? seria uma prática aduaneira peraí calma que eu vou explicar aduaneira significa alfandegária o Zolvenheim que é essa prática aduaneira ou alfandegária vai ser uma proposta feita um acordo feito entre os reinos germânicos que querem se unificar eles inicialmente eles vão fazer um acordo de livre comércio entre os reinos eles vão ter um acordo de amizade entre os reinos para poder eles começarem a ter uma prática econômica mais comum a cultura já é muito comum mas vamos começar a ter uma prática econômica mais comum vamos começar a nos organizar e nessa prática aduaneira o Zolvenheim a Áustria foi excluída do processo os reinos que estavam ligados à Áustria e eram fiéis à Áustria eles foram excluídos desse processo porque eles não queriam formar a Alemanha então eles foram excluídos o que foi um grande problema para a Áustria porque além de perder mercados o Império Austro-Angelo perder mercado ele se sentiu ofendido por esse processo e a situação vai ficar ainda pior quando é coroado rei da Prússia o Guilherme I o rei Guilherme I é coroado e ele vai nomear como primeiro ministro da Prússia uma figura extremamente importante para a história chamado de Otto von Bismarck então Guilherme I o rei nomeia Otto von Bismarck como primeiro ministro da Prússia por que eu estou falando isso? porque estas duas figuras da Prússia serão as responsáveis pela unificação da Alemanha que vão passar por processos de guerra até unificar a Alemanha essas duas figuras são extremamente importantes o Otto von Bismarck inclusive ele foi uma personalidade que era respeitada por Adolf Hitler quando Hitler depois se torna o chanceler o ditador o Führer ele lembra muito do que o Otto von Bismarck faz mas é claro que ele faz muito mais no sentido de extremismo o Otto von Bismarck já era extremista mas o Hitler vai ser muito mais e para entender a prática do porquê como que aconteceu a sonificação a gente vai trabalhar com três guerras que aconteceram uma atrás da outra mesmo até a Alemanha de fato se unificar e essas três guerras envolvem a grande maioria das vezes a Áustria e a Prússia a primeira guerra que a gente vai trabalhar que é o que os reinos eles vão se fortalecendo ou se enfraquecendo com esses processos de guerra vai ser a guerra feita em 1864 que é a famosa Guerra dos Ducados certo gente a primeira guerra se chama Guerra dos Ducados tanto Prússia quanto o Império Austro-Húngaro vão se aliar momentaneamente nessa Guerra dos Ducados para conquistar um pedaço do que seria a Dinamarca eles desejavam ocupar um pedaço da Dinamarca onde eles acreditavam que ali você tinha a cultura a cultura deles ainda povos germânicos vivendo ali na região povos que deveriam pertencer à Prússia ou à Áustria que viviam nessa região e eles através desse processo de guerra Prússia e Império Austro-Húngaro conseguiram conquistar duas regiões importantes que estavam sob domínio da Dinamarca a Prússia anexou o território de Schwestwig e a Áustria anexou o território de Rondstein então a primeira guerra é onde eles estão buscando território vocês já percebem que a guerra a unificação alemã ela tem muito a ver com o território a formação do território por isso que a gente fala unificação alemã formar pegar esses reinos que estão afastados que estão soltos e vamos anexar aos nossos territórios tudo bem então a Prússia anexou Schwestwig e a Áustria anexou Rondstein mas essa é a única guerra? não depois a gente vai ter uma outra guerra agora entre Prússia e Império Austro-Húngaro agora essas essas duas potências elas vão entrar em conflito que foi feita em 1866 dois anos depois da Guerra dos Ducados a gente vai ter a Guerra Austro-Prussiana certo? agora é Prússia contra Áustria ou Império Austro-Húngaro e nessa guerra vocês lembram que eu falei pra vocês que a Prússia ela tinha um desenvolvimento maior industrial e a Áustria até que tinha uma economia forte mas ainda assim mais agrícola pois é isso aí fez muita diferença nessa guerra nessa guerra Austro-Prussiana de 1866 porque foi nesse período que a Prússia conseguiu derrotar a Áustria então a derrota foi aí do lado da Áustria e a Áustria perdeu a maioria dos seus reinados ou ducados germânicos que agora estão sob domínio prussiano certo? então mais um ponto pra Prússia pra poder unificar o seu território derrotando a Áustria só que a guerra mais importante de todas que também tá ali perto é a terceira guerra que a gente vai falar aí que é a guerra a famosa guerra franco-prussiana sim vocês não ouviram errado não em 1870 consolidando em 1871 nós temos uma guerra entre França o Império Francês que estava sendo governado por Napoleão III que eu já expliquei aqui ontem eu falei dele inclusive ontem não na aula sobre unificação italiana a gente falou dele Napoleão III sobrinho de Napoleão Bonaparte o Império Francês contra o reino da Prússia de Guilherme I e o seu primeiro-ministro Otto von Bismarck certo? o que vai acontecer? essa guerra tem algumas motivações que são até externas a Espanha ficou sem herdeiros ao trono olha só onde a gente está indo na Espanha Isabel II da Espanha através de um processo de crise de revoltas que tinham acontecido na Espanha Isabel II havia abdicado ao trono e o trono ficou vago algumas potências da Europa quiseram assumir o trono espanhol e os prussianos estavam meio que tomando a linha de frente nisso os prussianos estavam querendo colocar ali os seus reinados os seus descendentes para assumir o trono espanhol só que a França não queria permitir não queria esse avanço forte da Prússia porque a França era uma inimiga da Prússia de muito tempo desde os tempos de Napoleão Bonaparte o Napoleão I então a França achou uma ofensa a Prússia querer dominar o trono espanhol e aí a gente começa com uma série de ameaças dos dois lados nessa guerra franco-prussiana antes mesmo de começar a guerra franco-prussiana ameaças de todos os lados e o Napoleão III imperador que a gente está falando da França ele vai enviar por escrito uma carta ao Guilherme I da Prússia para o Guilherme I se explicar porque ele está querendo dominar a Espanha e ele o objetivo disso além de se explicar era tentar resolver o problema o Guilherme I escreve uma carta um telegrama antigamente eles se comunicavam só por carta mesmo e o Guilherme I escreve uma carta para enviar ao Napoleão I explicando porque ele queria o trono espanhol quais são as relações que eles têm com a França só que o Otto von Bismarck ele consegue interceptar esse telegrama do Guilherme I do seu próprio rei e ele modifica olha a fake news surgindo aí ele modifica o telegrama de Guilherme I endereçado a Napoleão III o que ele faz no telegrama ele continua as ofensas à França e ele declara guerra à França porque qual o objetivo de Otto von Bismarck em declarar a guerra à França ele queria usar essa disputa pelo trono espanhol para poder declarar a guerra à França como uma grande justificativa para tomar territórios franceses diminuir a França para poder continuar o processo de unificação italiana não alemã vocês percebem então o grande personagem aí que vai declarar essa guerra vai ser o Otto von Bismarck produzindo aí uma grande fake news do século XIX que acabou se tornando uma grande realidade e o processo de guerra começou o resultado dessa guerra o resultado desse processo é que a Prússia estava também como eu falei para vocês num avanço muito grande militar a Prússia conseguiu derrotar a França em seu próprio território humilhando a França não só derrotou era o que o Otto von Bismarck queria humilhou a França o Napoleão III caiu o seu governo caiu e o Guilherme I o rei da Prússia ele acabou sendo coroado dentro do Palácio de Versalhes o que foi uma grande humilhação para os franceses ele acabou sendo coroado dentro do Palácio de Versalhes como o primeiro imperador da Alemanha unificada agora do famoso Império Alemão então ele deixa de ser rei da Prússia e se torna agora o termo que eles vão usar para imperador vai ser Kaiser o Kaiser Guilherme I ou Kaiser como é o mesmo nome da cerveja o imperador Kaiser Guilherme I e o Otto von Bismarck por conta de sua estratégia de suas conquistas ele acaba sendo nomeado também agora ele deixa de ser o primeiro ministro da Prússia e se torna o equivalente mas agora no Império Alemão que ele vai chamar que a gente vai chamar agora de chanceler o cargo ocupado é o chanceler o Hitler era chanceler no seu tempo de governo mas é claro que a Alemanha depois passou por outros processos a derrota na Primeira Guerra Mundial então agora nós estamos falando do chanceler Otto von Bismarck e do Kaiser Guilherme I só isso não além de derrotar a França eles ainda anexaram lembra que eu falei eles anexaram territórios franceses a França teve de ceder agora ao Império Alemão não estamos mais falando de Prússia Prússia não existe mais ela teve de ceder o território principal entre os dois territórios ali Alsácia Lorena vocês já ouviram falar sobre esse território Alsácia Lorena porque é importante para a Primeira Guerra Mundial então está formado aí o Império Alemão que também vai receber o nome de Segundo Reich o Hitler ele ergueu o Reich depois porque depois do Segundo Reich a gente vai ter um período de república chamado de República de Weimar e depois o Hitler vai erguer o Terceiro Reich onde está o Segundo Reich? aí que durou de 1871 desde a unificação de todo esse território até o final da Primeira Guerra Mundial 1918 segundo Reich sob governo de Otto von Bismarck e o imperador o Kaiser Guilherme I certo gente? Consequências disso para o mundo consequências disso o Império Alemão reparem Império significa que ele impera sobre os outros ele quer conquistar territórios o Império Alemão vai cada vez mais entrar agora nessa corrida imperialista para você ser um Estado Nacional forte você precisa ter riquezas ele vai tentar continuar conquistando territórios então o Império Alemão vai para a África tentar conquistar territórios africanos Ásia Ásia também continua a tentativa de suas conquistas na Europa vai também fazer ali uma grande rivalidade com a Inglaterra para ver quem é o maior país capitalista do mundo disputava com a Inglaterra a produção de ferro de carvão então a Alemanha se fortaleceu muito com esse pan-germanismo e como consequência ainda porque o imperialismo é uma consequência da formação do Estado Nacional Alemão como consequência também os franceses que se sentiram ridicularizados com a perda dessa guerra lá na França a gente tem até uma aula aqui que eu falei para vocês que também gera consequência disso na França os franceses não aceitaram essa perda os franceses começaram a ser humilhados na França mesmo se formou depois ali a famosa comuna de Paris uma experiência popular no governo de Paris e de outras cidades também mas mais do que isso a França guardou para ela nessas próximas décadas o sentimento de revanchismo o revanchismo francês que vai se consolidar na Primeira Guerra Mundial quando a França entra na Primeira Guerra Mundial contra o Império Alemão para reconquistar a Alsácia Lorena reconquistar o seu orgulho enquanto Estado-nação e é claro por outras questões também políticas ideológicas e econômicas certo gente? deu para entender aí como é que foi esse processo de pan-germanismo que é bastante interessante para poder guardar é muito cobrado em tudo quanto é vestibular acho que a aula está dada a aula está feita eu espero que vocês tenham gostado de coração foi um grande prazer 2019 nos aguarda 2019 vai ser um grande ano aí para a gente já está sendo grande beijo fui E aí Obrigado.